A Páscoa é uma data muito esperada por muitas pessoas e muitas famílias juinenses e que residem em nosso estado. Haja vista que é uma data muito importante no calendário dos cristãos. Nós estamos falando aqui da Praça da Bíblia porque pela primeira vez ocorrerá aqui na Praça a Páscoa Cantada. O objetivo dessa Páscoa é levar ainda mais longe a mensagem que a Páscoa tem para trazer para toda a população e para todas as pessoas. Na oportunidade nós conversamos com o pastor Anderson Vilela e ele explicou como que surgiu a ideia desta Páscoa Cantada. A ideia surgiu da gente querer expressar a salvação em Cristo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira que toda a população pudesse contemplar e de uma maneira poética. E qual que é essa maneira? Cantando. Então Deus pôs isso no meu coração e aí eu queria fazer com as demais igrejas. Então a gente tem uma ligação muito grande, eu, o pastor Lucas da Renovada, o pastor Fábio da Church e também o pastor Mateus, lá da manjedoura de Cristo. Aí eu entrei em contato com os três e nós acordamos e vim fazer então esse momento aqui. Que consiste no que? De nós falarmos que há esperança para o mundo. Há esperança para você que está nos assistindo porque Jesus Cristo ressuscitou, porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. No amanhã melhor aqui, mas também no amanhã extremamente melhor que é na eternidade com Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala de céu, fala de vida eterna, de lugar onde nós vamos nos relacionar. Isso é nos dado através do sacrifício de Cristo, mas não somente do sacrifício, mas da sua maravilhosa ressurreição. Porque nós cremos que a morte não é o fim, porque Cristo ressuscitou. E quando nós confiamos na obra salvífica dele, isso também é dado a nós através dos méritos de Cristo. E é isso que nós estaremos cantando aqui, as igrejas reunidas adorando o nome santo do Senhor. E é um projeto que é um projeto piloto. Nós esperamos que o ano que vem a gente tenha mais igrejas presentes também. Uma noite com muito louvor, muita adoração e com certeza muita palavra de Deus. Nós conversamos com o pastor da igreja Church, o pastor Fábio, e ele falou como vai funcionar esta noite. Quinta-feira, a partir das 19h30, nós vamos estar aqui todos reunidos para ter um tempo de adoração a Deus. Porque, afinal de contas, nós estamos comemorando a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus. É a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de libertação através de Cristo Jesus. Sua morte e a sua ressurreição trouxeram liberdade para nós. Então, eu quero convidar todos que estão nos assistindo aí, para que venham participar com a gente, para que venha ter esse tempo incrível com a gente, onde o reino de Deus vai ser manifesto em nós e através de nós. Pastor, agora como que vai funcionar essa Páscoa cantada, na prática? Na prática, nós estamos nos reunindo, o pastor Mateus, o pastor Lucas, o pastor Anderson e nós. E as nossas equipes vão estar aqui, para juntos estar adorando o Senhor. Todos podem participar, é um evento aberto. O que a gente pede é só que cada um tenha compaixão. E o que significa isso? Que cada um traga um quilo de alimento não perecível, ou alguma roupa que tenha, que não use mais, que esteja em boas condições. Porque a nossa ideia é mostrar exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Aquilo que nós temos, levar também para outras pessoas. O Senhor suple todas as nossas necessidades. E nós queremos mostrar para as pessoas que, de fato, Cristo também pode suprir as necessidades delas. Deus não dá essa missão de levar as pessoas a outros. Deus dá a cada um de nós. E por isso nós temos que ter essa responsabilidade. Então, eu quero convidar toda a sociedade para poder estar vindo aqui, ouvindo as canções, vendo o trabalho que vai estar sendo feito, a união com as igrejas, para que justamente nós possamos alcançar o objetivo, que é ajudar a vida das pessoas. Quais serão as doações que vocês estarão recebendo? Alimento com todo tipo de alimento não perecível. Arroz, feijão, produto de limpeza, roupas, tanto para criança como também para adulto, fraldas, leite em pó, tudo aquilo que não perde, mas que a gente pode dar e a pessoa ter na sua dispensa por um tempo, a gente está recebendo. Então, esses alimentos aí serão repassados para a sociedade? Sim. A ideia é dividir esses alimentos e levar à mesa daqueles que não têm. A gente vai fazer uma triagem e aí sempre aquelas pessoas que, de fato, necessitam, elas estarão sendo assistidas com esses alimentos que serão recebidos aqui. A Páscoa Cantada é um evento que veio para fazer a diferença aqui na cidade de Juína. Então, você, telespectador nosso, é o nosso convidado para estar presente aqui na Praça da Bíblia. Ah, Yuri, eu quero participar, o que eu preciso trazer? Muita vontade e um desejo no coração de ouvir a Palavra de Deus. Além disso, caso você queira fazer também alguma doação, eles estarão de portas abertas para receber a sua doação. Nesta quinta-feira, dia 14 de abril, às 19h30. Lembrando, esta Páscoa Cantada é uma realização da Igreja Presbiteriana do Brasil de Juína, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Church e também a Igreja Mangedora de Juína.